A polícia prendeu um homem suspeito de ser comparsa de Zinho, miliciano que foi preso no final do ano passado. Peterson Luiz Almeida, conhecido como Pet, estava foragido desde outubro. Kleber Rodrigues vai trazer para a gente agora as informações. Oi Kleber, bom dia. Oi Carol, um ótimo dia a todos. Ele já vinha sendo monitorado desde outubro do ano passado, quando saiu pela porta da frente do presídio de Emberfica, na zona norte do Rio. Três dias antes da expedição de um mandado de prisão preventiva. Aconteceu o seguinte, de acordo com a apuração inicial feita pelo Ministério Público do Estado, houve uma falha na comunicação. Ele estava preso de forma temporária e acabou deixando a prisão. Entretanto, a Justiça já tinha expedido um mandado de prisão preventiva, aquele sem um tempo determinado. E agora o Ministério Público apura se houve uma falha na inclusão desse mandado no sistema da Justiça, da SEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, ou se houve uma facilitação. O fato é que o miliciano deixou a cadeia e desde então estava foragido. Ontem, entretanto, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária identificaram, localizaram o miliciano e prenderam Peterson Luiz de Almeida, o PET. Ele é apontado pelas investigações como um braço direito do milicianozinho, que se apresentou à Polícia Federal em dezembro do ano passado. As investigações também apontam que PET foi o homem que participou do assassinato de Sérgio Bomba, um miliciano morto em janeiro deste ano. Um crime que impressionou muita gente porque aconteceu em um quiosque no Recreio dos Bandeirantes, uma área muito movimentada da Zona Oeste da capital fluminense. Agora, portanto, esse mandado de prisão foi cumprido. É uma prisão importante, considerada pelo GAECO do Ministério Público do Estado, porque, como eu disse, o PET tinha envolvimento, segundo as investigações, com o Zinho, inclusive fornecendo armas para essa que é a maior milícia do estado do Rio de Janeiro. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Kleber, pelas informações. Pedro Duran, já aqui ao meu lado. Pedro está acompanhando esse caso de perto, desde o fim do ano passado, quando a prisão do Zinho, Pedro, desencadeia uma briga pela sucessão dele no controle da milícia. e o quanto que isso também se torna um dos pontos de atenção para a polícia no Rio. É isso, Carol. E o que a gente percebeu ao longo das últimas semanas, depois da prisão do Zinho, já em 2024, foi a briga pelo comando da milícia e de áreas da milícia, que é uma briga histórica. Isso vem de décadas. E, obviamente, em meio ao momento em que a milícia tenta se proteger do avanço do tráfico sobre áreas que hoje são comandadas pela milícia. Então, o tráfico, por exemplo, conseguiu abocanhar da milícia algumas regiões, especialmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma área tradicionalmente comandada pela milícia. Hoje, você tem uma disputa deflagrada, uma guerra deflagrada, num bairro que chama Gardene Azul, na Zona Oeste, que é o centro, o epicentro do conflito entre esses dois grupos, essas duas facções criminosas do Rio de Janeiro. Zinho tinha um papel de chefia importante dentro da milícia, porque ele conseguia coordenar com a capacidade, a habilidade dele no mundo do crime, as ações de diversos grupos da milícia. Quando você perde essa figura central, a milícia não consegue responder da mesma forma que o tráfico. Hoje, por exemplo, você tem os principais chefes do Comando Vermelho presos. Fernandinho Beramar, Marcinho VP, estão em presídios de segurança máxima, presídios federais. Ainda assim, Carol, a voz de comando para a ação do Comando Vermelho vem de dentro da prisão. A milícia não consegue, com a prisão do Zinho, estabelecer essa mesma dinâmica do tráfico. Isso deflagra uma guerra, uma crise generalizada no crime no Rio de Janeiro, com troca de tiros, com operações policiais e resistência por parte dos grupos e das facções criminosas. É importante deixar claro que um dos motivos pelos quais a milícia não consegue se reestabelecer e se reorganizar depois da prisão do Zinho é justamente o modus operandi, a forma de funcionamento da milícia. Porque, diferentemente do tráfico, a milícia não tem uma ação semelhante a uma ação de guerrilha, que é muito comum no narcotráfico em toda a América Latina. A milícia se baseia e se estrutura a partir de crimes financeiros. E justamente por isso, eles não conseguem reagir a esse momento de baque, de queda, que foi a prisão do Zinho. Como a milícia atua hoje no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, ela atua cobrando e extorquindo a população para taxas de gás, de luz, de internet, de telefonia. E aí, obviamente, consegue se sustentar, ter dinheiro, ter recurso para poder pagar as suas próprias investidas. Uma das ações que o Zinho coordenava, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as pessoas com quem eu conversei, quando ele estava solto, era o avanço da milícia sobre áreas de propriedade do Estado para construções irregulares que eram loteadas e vendidas para a população a baixo custo. Então, era essa maneira que a milícia se organizava sob o comando dele. Vários especialistas em segurança, eles são unânimes ao apontar exatamente isso que você nos traz, Pedro. Para você combater a milícia, você tem que estrangulá-la financeiramente, porque enquanto há o financiamento, ela se mantém. E o governo do Rio de Janeiro tem feito justamente esse movimento. A ideia do Cláudio Castro e do Núcleo de Segurança Pública, que já teve o comando trocado algumas vezes nos últimos anos, foi justamente fazer operações voltadas, não para a apreensão de drogas e armas, como é o caso do tráfico de drogas e prisão de pessoas, mas para o combate do comércio ilegal. Então, você tem operações que parecem simples e podem passar despercebidas, mas que são fundamentais para esse serviço. Você sabe uma das coisas que a milícia mais consegue arrecadar dinheiro no Rio de Janeiro? A venda de botijão de gás. Eles têm um comércio paralelo de botijão de gás e essa venda é comandada pela milícia nas áreas em que ela domina, especialmente ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Musema, Rio das Pedras, aquele campo grande, aquela grande bangu, aquela grande fatia. Então, eles assumem essa atividade comercial, criam uma espécie de monopólio. Ninguém desafia a milícia. Nenhum comerciante vai querer desafiar o poderio que a milícia tem. Quem mora naquelas comunidades fica refém. É a prova de que ali o Estado não tem poder. A ineficiência da atuação do Estado.